Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Podem existir cerca de 100 mil infectados com a Covid-19 em Dele. Os dados são do Boletim Epidemiológico Semanal e mostram que o país se enfrenta os piores dias da pandemia com o maior número de casos, hospitalizações e mortes causadas pelo SARS-CoV-2. A análise das autoridades timorenses baseia-se no número de casos positivos em percentagem dos testes realizados. É a chamada taxa de positividade e mostra que entre os dias 23 e 29 de agosto foram detetados 1.777 casos em 6.061 testes. Estes números representam uma subida para 29,3%, mais do que os 24,7% registrados na semana anterior. O Boletim Epidemiológico Semanal adianta ainda que na última semana houve um total de 2.186 casos. São 13,3% de todos os casos registrados no país até agora. De realizar que na última semana registraram-se 14 mortos e que corresponde a 22,5% do total de 62 óbitos desde o início da pandemia. O número de hospitalizações também aumentou, com 96 casos nos centros de isolamento de Veracruz, Lahane e outros hospitais. O Boletim sublinha a importância da vacinação para reduzir sintomas graves e risco de morte e explica que as pessoas não vacinadas têm 10 vezes mais probabilidades de morrer com Covid-19 do que as pessoas que estão totalmente vacinadas. A análise é da responsabilidade do Pilar 3 do Ministério da Saúde em conjunto com a Task Force para Prevenção e Mitigação da Covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise. O líder do movimento luso-americano para a autodeterminação de Timor-Leste, João Crisóstomo, considera que o país teve de passar por muitos anos de inércia política internacional e de pessimismo até conquistar a independência. Infelizmente o mundo é assim, o que é que leva o mundo? É os poderes econômicos. Onde é que estava o poderes econômicos naquela altura? Portugal em comparação com a Indonésia, Timor-Leste em comparação com a Indonésia, não era nada. Não só isso, os Estados Unidos precisavam muito da Indonésia naquela altura. Por acaso era ainda no tempo da Guerra Fria, eles precisavam daquele estreito em frente de Timor-Leste, por onde passavam os submarinos atómicos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram eles que forneciam militarmente a Indonésia, portanto para eles era importante vender armas, ou o que quer que fosse. Eles tinham negócios com a Indonésia em petróleo e tudo mais, portanto eles não queriam perder nada disso. Eu fui, tentei obter o auxílio do Vaticano para o Timor-Leste e fui falar com o representante do Vaticano nas Nações Unidas, representante, o observador permanente, que eles não têm embaixador, o observador permanente na altura era o que era agora o cardeal Renato Martino, na altura arcebispo. Ele tinha-me ajudado no caso de Foscoua também. Quando fui falar com ele sobre o Timor-Leste, ele diz-me, João Crisóstomo, o caso de Foscou era um assunto cultural. Eu admiro que tu conseguiste, conseguimos salvar as gravuras, é extraordinário agora. O caso de Timor-Leste é um assunto político. Ele fez muito por Timor-Leste. De tal maneira, e inclusive levou o Vaticano, de tal maneira que quando Timor-Leste acabou por receber a independência, o Papa nomeou para ir representar o Papa, foi ele, que era arcebispo ainda, nem sequer era cardeal, foi ele como arcebispo que foi a Timor-Leste para representar o Papa para celebrar a primeira missa. Eu então quis, queria falar com o Presidente Mandela, a esperança não era muita, mas eu sou teimoso. Comecei a tentar, primeiro queria, foi difícil arranjar o telefonema. De repente, era o Ministro do Interior da África do Sul, tenho o nome dele, queria saber o que é que se passava. Eu disse, ah, senhor, ainda bem, muito obrigado por ter vindo, por me ouvir, passa a assistir, assim, assim, eu queria falar com o Presidente Mandela, o Presidente Mandela sabe muito bem que ele é amigo do Soarto, mas é amigo também do Xenona que está na prisão. E nós, eu, aqui nos Estados Unidos, nós estamos a fazer uma campanha para ajudar Timor-Leste. Portanto, queria falar com o Presidente Mandela para que ele ajude, com o Presidente Clinton, agora junto aos seus dois, a fazer um referendo nas Nações Unidas. Porque assim, o Ministro do Interior, que ia me falar para mim, ele está, não é que o Presidente Mandela pede para lhe dizer que a sua ideia de um referendo Timor-Leste não lhe parece a melhor maneira de prosseguir, mas que é um assunto muito importante, que lhe é muito querido, e que o Presidente Mandela, para lhe dizer que ele vai, muito brevemente, vai fazer alguma coisa para ajudar Timor-Leste. E eu fiquei, muito obrigado e tudo mais. E passadas duas semanas, vem nas notícias, o Presidente Mandela manda o ministro aos estrangeiros da África do Sul, à Indonésia, visitar o Xenona na prisão, com uma carta pessoal para o Presidente Soarto. Não sei se foi, se a minha carta ajudou ou não, mas pelo menos deve-o ter lembrado do interesse que ele tinha por Timor-Leste. 20 anos depois da independência completa de Timor-Leste, que contou com o forte apoio da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, João Crisóstomo mostra-se preocupado com o que considera ser uma menor união entre Portugal e Timor. A independência de Timor-Leste deve-se a dois pilares importantes, a religião católica e a língua portuguesa. Não há mais essa coesão, não há mais nada a agarrar o povo timorense a Portugal. Estes dois pilares, estas duas colunas da independência de Timor-Leste estão a fracassar. Eu tenho muito receio pelo futuro Timor-Leste, não no meu tempo. Ainda se vai aguentar por uns anos largos. Mas com a Austrália de um lado e a Indonésia do outro. A Indonésia com a língua baasa. Toda a gente fala baasa em Timor-Leste, mas ninguém faz um esforço para falar português. Mas toda a gente segue muito facilmente a língua inglesa. Eles vão acabar com a língua portuguesa. Um dia, não estarei aqui aí mais, mas durante 20 ou 30, 50 anos vai haver um plebiscito em Portugal, em Timor-Leste e vão acabar com a língua portuguesa. Vejam isso, ouçam isso e um dia verem isto aqui a uns 50 anos e vocês digam-me qual é a razão. Um dos meus colegas que tinha ajudado no mercado de Foscoa, veio ter comigo a ver se eu escrevia um artigo sobre Timor-Leste para as comunidades portuguesas. E eu a primeira coisa disso é que não, porque não me queria estar a envolver em lutas civis. O que se passava, eu lamentava que Portugal tivesse deixado Angola, Moçambique e tudo mais, no estado em que deixaram e que eu não me queria envolver nisso. guerras civis e tudo mais, e ele ficou muito espantado. Quando dissemos no caso de Timor-Leste, não é uma guerra civil, é uma invasão de um país estrangeiro que invadiu o território português. E verifiquei na altura que Timor-Leste era um caso esquecido, ignorado, ninguém queria saber propositadamente, na maior parte, eles não queriam ouvir sequer falar de Timor-Leste. A solução para o Timor-Leste vai ter que ser feita através das Nações Unidas e através de um referendo. E foi isso imediatamente, logo no princípio, isto foi em fevereiro de 1996, eu comecei imediatamente a martelar. A única saída para o Timor-Leste é através das Nações Unidas. Queria levar a administração americana a ajudar o Timor-Leste. Eu fiz um baixo assinado, uma carta, foi assinado por 1.267 pessoas nos Estados Unidos. O que é que eu fiz? Eu contatei tudo o que era clube português, contatei todas as escolas nos Estados Unidos, escolas portuguesas, eu pedia... Vamos fazer um pedido ao Presidente Clinton para ajudar o Timor-Leste. A primeira coisa, eu comecei a organizar, a convidar as comunidades portuguesas a manifestarem-se. Portanto, quando havia o dia do aniversário da invasão do massacre de Santa Cruz, eu arranjei as comunidades portuguesas, contatei vamos juntar, em frente das Nações Unidas, fazer uma manifestação. E as pessoas vinham, ao princípio poucos, 20, 30 pessoas, mas depois começavam a ser mais. E que todos esses ficavam em frente das Nações Unidas, quando iam ganhando manifestações, era uma maneira de nós sensibilizarmos os americanos, em vez de andarmos a berrar. Nós mostrávamos e eles, então, vinham ter connosco a saber o que era. Uma maneira de sensibilizar os americanos, sem os antagonizar com uma posição de barulho e tudo mais. Até que ponto nós, a comunidade portuguesa, tivemos alguma infância nisso? Não, não sei. Não sei, mas a verdade é que era nisso, quando ninguém acreditava, quando ninguém queria, foi isso que nós, nos comunidades portugueses, batalhámos sempre, junto à administração americana, junto da mídia, junto do Congresso americano, e foi essa a solução final. Completamente cheio de roupas, víveres, tudo. Nós andámos de porta em porta, íamos a toda a gente. E a verdade é que pouco e pouco enchemos o contador. Depois desse, foi o segundo, e foi o terceiro, e foi o quarto. Foram quatro contentores que saíram daqui dos Estados Unidos, enviados para Timor-Leste. A verdade é que nada do que foi feito não foi para receber reconhecimentos e agradecimentos de ninguém. Mas a verdade também fiquei, eu fiquei surpreendido, pessoalmente fiquei surpreendido, que quando foi a independência de Timor-Leste de independência, que se tivessem esquecido de convidar os líderes das comunidades portuguesas que tinham enviado para lá todos esses quatro contadores, e tinham enviado tanto dinheiro, e tinham feito tanto por eles. O advogado de Armando Ndambi Guibusa, arguido no processo das dívidas ocultas, defende que a detenção do filho do antigo presidente da República de Moçambique é ilegal. A defesa argumenta que podem existir motivações políticas no processo. É ilegal, temos acordo que sustenta isso. Isso já não é uma questão para ser apalpada, é um facto, é ilegal. Agora, sendo ilegal, o que eles preferem fazer é mantê-lo em prisão. Então, isto já, quando me fazem a pergunta sobre confiança ou não da justiça, este é um dos elementos que me faz ter pouca confiança, mas não rouba a determinação de fazer vincar a lei e o direito em Moçambique. O juiz é a melhor pessoa para responder, mas eu arrisco a dizer que as motivações são políticas. É um sentido de família, é um pai que está sempre com o filho e que nunca abandona o filho em função de qualquer adversidade. Isto é um dos valores nucleares da nossa sociedade moçambicana, que é ser o chefe de família e ele está aqui naturalmente com o seu filho. Não hajam dúvidas de que ele está totalmente solidário e acompanhar o seu filho. Nós já dissemos em vários momentos que eram aquisições descabidas, e não fundadas em factos. Vamos agora aqui ver o que é que eles trazem e o que é que se coloca à colação. Desmontar o Hospital de Campanha do INEM no Centro Hospitalar de São João, no Porto, é um momento de esperança na batalha contra a Covid-19. São palavras do presidente do Conselho de Administração que explica que a infraestrutura deixou de ser necessária. Foi hoje desmantelado o Hospital de Campanha do INEM, instalado desde março de 2020 no Hospital de São João. A direção do hospital considera este um marco na luta contra a Covid-19. Hoje realmente é um dia simbólico, um dia de esperança nesta batalha contra a Covid-19. Este Hospital de Campanha do INEM acompanhou-nos durante estes longos 18 meses. E foi na altura uma abordagem inovadora, em termos de triagem avançada e de orientação dos doentes menos graves, que face ao seu sucesso, rapidamente se replicou nos vários hospitais do país. Em estes mais de 210 metros quadrados que o Hospital de Campanha possui, durante as várias vagas passaram por aqui centenas de profissionais, dezenas de milhares de utentes, que viram aqui uma resposta na altura em que o medo, a ansiedade, o desconhecimento do vírus e da doença se sobrepunha. A decisão de desmontar o Hospital de Campanha prendeu-se com a estabilização do afluxo de doentes e com a resposta mais estruturada do Hospital de São João. Agora temos, seguramente, uma forma diferente de estar, mesmo dentro do hospital, e aprendemos durante estas quatro ou cinco vagas, uma forma de responder integrada no dia-a-dia do hospital. E, portanto, este plano de contingência, neste momento, deixou de ser necessário, felizmente, para tudo. A infraestrutura foi tida como um bom exemplo de coordenação entre o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema Integrado de Assistência Médica. O INEM sempre esteve disponível, no âmbito daquilo que são as nossas competências, as nossas capacidades, para ajudar numa luta que foi de todos, foi uma luta difícil que ainda continua, e note-se, apesar deste sinal de grande esperança que estamos aqui também a querer dar, todos ainda temos a nossa parte para fazer com a garantia de que é possível confiar nas instituições, quer do SNS, quer do Sistema Integrado de Assistência Médica. Para os profissionais de saúde, este é um momento de esperança para o futuro num hospital que se considera mais bem preparado para o próximo inverno. Em Portugal, o secretário-geral do PS anunciou que o governo vai aumentar os abonos destinados às famílias. O objetivo é incentivar a natalidade e combater a situação de crianças pobres ou em risco de pobreza. As declarações de António Costa foram feitas no encerramento do Congresso Nacional do Partido Socialista. Vamos mesmo apostar no desenvolvimento do programa de creche, com os concursos que já abrimos há poucos meses, mais um novo concurso que vamos abrir em outubro, nós vamos abrir para o próximo ano mais 10 mil lugares de creche no nosso país, para que haja mais 10 mil crianças que possam ter uma creche para frequentar. Tínhamos introduzido uma majoração fiscal na dedução para todas as famílias a partir do segundo filho. Mas era uma majoração que valia só para as crianças entre os 0 e os 3 anos. Uma majoração muito importante. Foi uma majoração que permitiu uma dedução de 900 euros por criança a partir da segunda criança. Vamos agora alargar. Deixa de ser só para as crianças dos 0 aos 3 e passa a ser das crianças aos 0 aos 6 a mesma dedução de 900 euros por ano, por criança, para todas as famílias, independentemente do seu rendimento. Sabemos que muitas famílias, por terem um rendimento inferior ao mínimo de subsistência, não são tributadas. Mas também têm filhos e também merecem ter apoio pelos filhos que têm. E não tendo coleta, não há dedução à coleta. E por isso, para essas famílias que não vão poder deduzir à coleta, o Estado pagará uma garantia infantil para garantir que nenhuma terá menos de 600 euros por filho a partir do segundo filho. E é por isso que iremos alargar estas medidas ao longo dos próximos dois anos a todas as crianças, independentemente da sua idade. E por isso as crianças que têm entre 3 e 6 anos e que atualmente se estiverem em condição de pobreza só recebem 50 euros, ou melhor, se estiverem em condição de pobreza extrema recebem 50 euros. Ou em condição de pobreza de 41 euros, nos próximos dois anos chegarão aos 100 euros por criança, porque temos que efetivamente fazer este combate de erradicação da pobreza infantil. E as crianças de mais de 6 anos, vamos também avançar dos 37 aos dos 31 euros para que nenhuma tenha menos de 50 euros por mês para podermos efetivamente contribuir para erradicar a pobreza infantil no nosso país. No mesmo discurso, o primeiro-ministro prometeu aumentar os apoios às ovos através do combate à precariedade e aos abusos laborais. O compromisso deixado por António Costa passa por alterar a legislação laboral e aumentar os benefícios fiscais. É fundamental que as empresas compreendam que esta geração mais qualificada, por ser mais qualificada, é e tem o direito a ser mais exigente nas suas condições de trabalho. E é por isso que apresentámos na concertação social e avançaremos com legislação na Assembleia da República para o trabalho digno e o trabalho com direito. Não vou dar aqui os exemplos das 64 medidas que constam da agenda do trabalho digno. Mas vou dar duas, que são particularmente claras sobre a nossa determinação para acabar de uma vez por todas com os abusos que têm existido. Em primeiro lugar, e para as plataformas digitais. O que tem que ficar na lei é muito claro. Em princípio, aquilo que se dá presumido é que quem trabalha para as plataformas digitais não é empresário em nome individual. Não é um prestador de serviço. É um trabalhador por conta de outra e tem direito a um contrato com todos os direitos. As empresas de trabalho temporário são muito importantes para permitirem e darem flexibilidade às outras empresas. Mas o facto de as outras empresas precisarem de um recurso por um período temporário não significa que a atividade da empresa de trabalho temporário não seja uma empresa, não seja uma atividade certa e permanente. É verdade, uma empresa pode contratar hoje serviço de segurança e amanhã serviço de catering e não precisar deles todos os dias. Mas as empresas de segurança, ou as empresas de catering, ou as empresas de limpeza, todos os dias prestam serviço de segurança de catering ou de limpeza. E as pessoas para elas trabalham, não trabalham eventualmente, trabalham permanentemente e por isso têm que ter um contrato permanente com essas empresas de trabalho temporário. E é por isso que vamos alargar as experiências do programa Regressar e do IRS Jovem. No programa Regressar vamos prolongá-lo por mais três anos, para 2021, 2022, 2023, assegurando que todos os jovens que regressam a Portugal terão só uma tributação, sobre 50% do vencimento que a oferem. E vamos, quanto ao IRS Jovem, vamos assegurar por um lado o automatismo da sua aplicação. Vamos alargá-lo num só, vamos alargá-lo para que cubra também os rendimentos do trabalho independente. E vamos finalmente alargar de 3 para 5 anos, havendo uma isenção de 30% do rendimento nos dois primeiros anos, 20% do rendimento no terceiro e no quarto ano e 10% do rendimento no quinto ano, de forma a apoiar a entrada na vida ativa das novas gerações. Mas nós, socialistas, sabemos há muitos anos que uma coisa são as liberdades da lei e outra coisa é a liberdade que a vida nos dá. E se já triunfámos na liberdade que a lei consagrou, temos que assegurar que a vida dê a todas as famílias a liberdade de poderem ter ou não ter os filhos que assim o desejam ter. E que nenhuma família deixa de poder ter os filhos que quer ter por qualquer tipo de constrangimento económico. O secretário-geral do PSD Portugal pediu a mobilização de todos os socialistas para uma vitória nas eleições autárquicas. António Costa considera que o tempo atual é de recuperação, de inconformismo na ação e não de ausência ou de desanimo. Este não é o tempo de estarmos ausentes. Este é o tempo de estarmos presentes. Este não é o tempo de desanimarmos. Este é o tempo de nos animarmos. Este é o tempo de arregaçar as mangas e de fazer aquilo que falta fazer. E somos todos aqueles naturalmente que estamos no governo, mas também aqueles que estão nas freguesias, que estão nas câmaras municipais, que estão nas CCDRs, que estão em todos os locais onde podemos fazer a diferença. E é por isso que quando estamos a menos de um mês das próximas eleições autárquicas, eu queria deixar aqui uma mensagem clara de grande mobilização por parte do Partido Socialista. Nós não somos um partido qualquer. Nós somos o maior partido autárquico português. Nós somos um grande partido nacional e popular. Nós somos o único partido que tem autarquias nos Açores, que tem autarquias na Madeira, que tem autarquias no Algarve, no Alentejo, Lisboa-Val do Tejo, no Centro e no Norte. Nós somos o maior partido nas câmaras. Nós somos o maior partido nas freguesias. E nós queremos continuar a ser. Não para pôr uma bandeira do PS, mas porque todos somos poucos para servir Portugal e para servir os portugueses. Por isso, caras e caros camaradas, mãos à obra, vamos construir uma nova vitória para melhor servir Portugal e os portugueses. Temos o futuro para garantir e estamos no caminho certo para o conseguir. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí